Oi galera, meu nome é Marcelo, eu vou explicar pra vocês de forma mais rápida que eu puder como baixar um vídeo direto do YouTube que vai pra sua galeria, sem aqueles dizeres todos, sem o link, sem nada. Primeiro você vai no YouTube. Aí eu vou botar aqui, Pastor Arnaldo, vamos supor, que eu assisto. Pastor Arnaldo, vamos supor, tá, cancelamento do cancelamento do vídeo, tá, botei o vídeo, não importa aí, aí vamos aqui, compartilhar, compartilhar, copiar link, copiar link, já tá copiado aqui. Agora que eu saio, agora o mais importante, você vai no Google normal, o Google, escreve Save From Net, tá dando pra ver bem como é que se escreve, é Save From Net, aí bota pra procurar, aí vai vir baixar vídeo do YouTube, não é nada disso, é esse aqui, Save From Online, Video Download, Baixo Músicas de Granta, foi aqui. Aparecei isso aí, ó. Isso aqui eu não sei o que é. Aqui. Aí eu vou aqui, já copiei, colei aquele vídeo, do Pastor Arnaldo, aí é esse vídeo aqui, Baixar, vamos baixar, aí fazendo o download do arquivo, esperar um instantinho, pronto, já pronto, abrir, aí vamos ver, é o vídeo, aquele vídeo que eu tava vendo, aí agora, agora a gente sai, sai daqui também, ó, vou desligar tudo, fechar tudo, vou na minha galeria, pronto, o primeiro aqui da galeria, já tá com o vídeo, pronto, o vídeo limpo, limpinho aí na sua galeria, ó, você pode, pode compartilhar, né, o que você quiser, compartilhar com ele direto, entendeu, e ficar gravado na sua galeria. Valeu, galera, quem gostou, ensina aí, se quiser, dá uma, um ok aí, um joinha aí, se quiser se inscrever também, de vez em quando eu faço uns vídeos aí, obrigado aí.